Estamos de volta com mais um sensacional rolê de SHINESOUL 2, agora vamos indo em direção à fase DEMONS TOWER, essa fase novamente ressaltando que na fase anterior você tem que descongelar a princesa para poder obter a senha para passar nessa porta aqui, por isso que esse bichinho está levando um Spur, porque ele deixou a senha ser passada, falou a senha enquanto dormia e ela está tirando ele de idiota, claro, eu e quem fala a senha enquanto dormia, mas não a senha, ele poderia estar falando qualquer coisa, porque a pessoa acharia que é a senha, eu só descobri que é a senha porque, a não ser que ele tenha falado, tipo, enquanto dormia, a senha é a paciência, tipo, acho difícil, tá, agora eu tenho que derrotar ele, eu vou usar logo o meu livro para nem saber, nossa, a pancada normal já derrota ele, ok, passada, agora, vamos ver como é que eu vou me sair, nessa área aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2%, é, eu acho que eu estou tranquilo, com esses caras, ao menos, com a minha magia, a minha benção de Deus, não tô tranquilo meu aquilo era o que aquilo era o herbe ou era o escudo não sei vou voltar Ah era um capacete você tem os itens da mesma cor que a cabeça não imaginei que fossem me atacar nesse período 1, 2, 3, 1 Nossa Senhora Que que tá aí horrível ali É eu vou usar o meu healing E aqui já vou usar, ah usei no 3 que burro 1, 2, 3 Tá já macetei ele agora vamos pegar as caixas aqui né que tem tipo 3 caixas para pegar nessa área Primeira tá ali já peguei, a segunda é aqui dentro e a terceira é mais escondidinha aqui embaixo Ah lá dá pra ver ela subindo os degrais gigantescos dessa torre Só com um golpe no nível 3 consegue matar ele Ah em vezes nem no 3, opa ok, vamos botar a ponta aqui, hum mais um levelzinho já fico com blast level 5 Ah essa de ponta aqui tá em força claro Eu já mais botaria Eu tenho a força Ai 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 como entregar que você é velho Apenas uma frase Ah aqui só fica chovendo bomba mesmo não tem ninguém para enfrentar Eu vou usar isso aqui Vou usar isso aqui Ah já peguei mole Hum não estou Corrível Será que eu vou começar a ter que botar ponto e destreza? Ah Só não parar de errar Opa, esse pack também, o pan do próximo level eu vou ficar com o blast no level Ai caceta, ai não me atinge, ai não me atinge, pelo amor de deus isso ai vai dar muito dano Ok, vamos desviar o golpe dele Ok, vamos desviar o golpe dele E ali, puta que pariu Tá, agora tem que cair o despedido antes dele nascer Show Dei mó laço Que eles tem que, tem que fazer um negócio rápido Esse aqui que eu estava usando né Eu vou ver se, hum, é só que dois no meu power Vida que segue Ai Ai Ah, como aguento mais essa vida de mosquito Que pô, quando o clima está frio Eu já fico meio que tranquilo para deixar o quarto mais fechado Então eu acabo entrando vendo mosquito Só que pô, quando está quente eu tenho que abrir as coisas Aí nisso de abrir as coisas, eu estou correndo de plantas na minha casa E entra mosquito de tudo quanto é canto Tá doendo, mano, que nem é isso Ah, esqueci de soltar o botão Ah Vou lá usar isso aqui Eu usei no, ah não, usei no 4, tá certo Ué não Que que aconteceu ali Zerou o meu time logo depois de eu ter usado o item Que sacanagem Nossa, os caras me prendendo ali de um jeito que meu Deus do céu Que legal Que legal Que legal Que legal É isso aqui Pode ser que seja bom Em meu futuro Bom Logo demais eu vou desvendar ele Nossa, estou batendo erradaço Não dá para ver nada ali Não dá para ver nada ali Só porque tem rede contra mosquito É, eu tenho que começar a usar meus itens Principalmente itens de pulo né Se eu tivesse usado antes Se eu tivesse usado antes Se eu tivesse usado antes Eu não teria morrido Eu ainda estaria com mais espaço no meu inventário Não dá para ver nada Ai acabou meu negócio Deu 1 2 3 1 2 A 2 Aqui sempre não � Uma parte que eu dou uma penadazinha Foi 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 o o o o machadinho tem demais aqui para eu conseguir pegar tudo tranquilo as vezes parece que eu estou dançando tango contando vou usar logo um item vou também usar isso aqui bater foi sobrevivi e ainda consegui liberar um espaço no meu inventário legal 1 2 1 2 3 3 3 4 3 4 4 4 5 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 6 5 6 5 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 6 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 Ah, eu nem sabia que meu livro era level 5. Ah, essa aqui já é a última parte do Banjo, né? Que ótimo. Um, dois, três. Tinha uma parte, no caso, que a próxima é o boss. Não consegui nenhuma chavezinha, que vacilo. Opa, dinheiro. Eu acho que por isso subir também a minha inteligência, o meu rio fica mais forte. Aí, machado. Ah, mas eu preciso de... Merda, de item bom. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Ah, eu já sei. Vou botar isso aqui mesmo. Ah, caiu. Eu vou tomar isso aqui logo antes de entrar na fase de boss, mesmo que tenha o de excursão gigantesco dela, né? Mas, importa, pra alguém que voa, ela demora bastante tempo pra subir essa torre, igual essa torre é, tipo, muito longa mesmo. O quê? O quê? Você chegou até essa altura? Tá, vamos lá. Agora já tá na hora de inventar. Ela é... Ante penúltima chefe. Tô com medo dela me pegar. E aí, né? Eu posso chegar e ficar... Eu tenho minha meditação que ela tá recuperando, tipo, uma boa parcela do meu SP, né? E... O SP fica gigante quando eu tô com a minha, a minha benção. Nossa, eu errei o pain da parada. Me ferrei. Mas eu acho que eu vou sobreviver. Sobrevivo, sobrevivo. Tô cheio da vida. Ah, meu Deus. Tá, agora... Volta aqui. Até que ele sai bem. Tá quase morrendo, né? Ah, morreu. Mais um chefe derrotado. É isso, me deu aqui quanto? Dois e quatrocentos de desespero. Vamos pegar o itemzinho. Ih, eu preciso de mais um item. Ah, vou usar esse aqui também. Tá, vai ter o expulso aqui do rei. Logo depois eu vou identificar os itens, ver o que me serve, etc. Ok, já estamos aqui. Eu nem sei se vou ter grana pra identificar tudo, né? Pô, mas... Espero que sim. É, no antigo. Bora, isso aqui é ruim. Isso aqui é ruim. Rui. Pô, isso aqui vai me dar dano se eu ficar usando. Odeio esses itens que são assim. Pô. Ah, machado. Não uso machado. Isso aqui, aumentar quanto? Doze de vida. Aumentar doze de vida vai diminuir quatro de defesa? Eu vou usar. Essa luva. não perdi muito ataque, ah isso aqui é quase, é melhor que o meu só que o meu acho que é mais 3 então acabou ficando a mesma coisa, e esse Chaplica aqui, ele não é nada demais, vamos ver se chegou alguma coisa maneira aqui no mercado, tem um Blast Level 5 da resistência ao raio, caguei e tem um Chaplica também de resistência à luz, então é isso aí, no próximo episódio vou estar fazendo a próxima fase que é a Rotas Rec Vulcano, antes disso eu vou repetir a fase que eu fiz uma vezinha só para ficar mais forte e o próximo vídeo ficar mais rápido e mais dinâmico, então até o próximo vídeo, é nóis!